É, varas entre 6 até 7 pés é o ideal. Eu já para spinnerbait prefiro vara de 7 pés, que a alavancada é melhor para fisgar. Trair é o seguinte no spinnerbait, você jogou, você sentiu assim um tuque, pode ser enroso, fisgue. Na pior das hipóteses, o que vai acontecer é perder a isca. Se você não fisgar na hora que ela dá aquele tuque, quando ela faz o tuque, o que ela faz? Ela só fecha a boca, daí você tem que meter o ferro, porque a boca dela é puro osso.